Tem mais, tem mais, tem mais, mundo das tintas, olha aí a lata de 18 litros, você pode escolher uma lata branco ou gelo, olha lá em casa é gelo, gelo, com esse frio deve estar maravilha, você olha gelo, 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 coloca aí chuchu com o poder para processar, vamos ver, quem será que vai levar? Crisleine Almeida, Jardim das Acácias, parabéns Crisleine, Crisleine lá do Jardim das Acácias acaba de ganhar aí um latão, 18 litros de tinta, um oferecimento Mundo das Tintas, parabéns Crisleine, olha, uma tinta dá para dar uma repaginada em casa, meu filho, ganhado? É coisa boa demais, né Israel?